Salve galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos novamente. Quem não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro das novidades, deixem seu like, que é muito importante. Então galera, hoje eu venho apresentar para vocês essa caixa de som mais recente, moderna, compacta, de fácil transporte, que eu adquiri na cidade de Veracruz, Rio Grande do Sul, em ótimo estado de conservação. Galera, gostei muito da portabilidade dessa caixa, ela possui alças, é pequena, não é tão pesada, então me chamou muita atenção esse modelo da Panasonic, para quem quer custo-benefício. Então galera, eu estou falando da torre de som da Panasonic, modelo SC CMAX 4. Essa caixa foi lançada em 2018, é brasileira, tem a potência de 250 watts RMS totais a 4 ohms. Essa potência é dividida em 125 watts nos altos e 125 watts nos baixos, isso com 10% de THD. Ela é uma caixa bivolt automática, 110, 240 volts, o seu consumo é de 49 watts e ela pesa apenas 7,2 quilos galera, disso que eu falo da portabilidade. Olha só que bacana o design dela, futurista, né? Um projeto bem bacana aí da Panasonic. Ela possui controle remoto, pequeno, né? Bem legal esse controle aqui. Multifunções, utiliza uma pilha AA. Galera, falando do seu projeto acústico, né? Ela possui aqui um woofer de 8 polegadas e um tweeter de 2 polegadas. Lembrando que isso aqui, galera, não é tweeter. Logo quando eu comprei essa caixa, eu pensei, nossa, ela tem dois tweeters, né? Deve ter uma qualidade muito boa aí nos altos, mas não, galera. Isso aqui é um tweeter fake. Vou mostrar a foto no canto do vídeo para vocês vocês aqui como que é atrás da grade aqui, tá? Então não se enganem, ela é duas vias. Ela é uma caixa selada, né? Ela não tem dutos de ar. Totalmente fechada, né? Um projeto aí diferente. O seu gabinete é em madeira, né? Aí ela possui esse acabamento aqui na frente de plástico. Onde aqui em cima ela é um black piano, brilhoso. E aqui, ó, na frente... Ela é um aço escovado, muito bacana, ó. Aqui ela possui uma grade metálica de proteção aqui para os alto-falantes. E aqui na parte de baixo também, ó, um black piano, brilhoso. E aqui nas laterais, né, possui aqui as alças de transporte, ó, que facilita bastante aí a sua locomoção, né? Aqui ela possui aqui umas saídas de ar, né? Que ajudam a refrigerar aqui a parte interna da amplificação, né? E ela tem esse display aqui na frente na cor branca, né? Simples aqui, onde mostram as informações, né? Galera, suas dimensões... 52 centímetros de altura... 28 centímetros de largura... E 23 centímetros de profundidade. Ela não é grande, galera. Isso é muito bacana. A gente pode levar no carro aí, que não vai ocupar muito espaço, né? Ela vem equipada aí com Bluetooth... Entrada auxiliar traseira RCA... Entrada para microfone violão... E uma porta USB aqui na parte da frente. Lembrando que essa caixa, ela só possui rádio FM, galera. Não possui mais rádio AM. Bom, galera, eu vou mostrar, então, a parte de trás dela, né? As suas conexões. Olha só, ela está bem inteira, né? Íntegra. Parte da madeira. Então, vamos começar aqui, galera. Aqui ela possui o cabo de força removível, né? Para facilitar o transporte, não quebrar o cabo, né? E aqui a gente tem algumas informações, né? 110, 240 volts, consumo de 49 watts... 50, 60 hertz, né? Como eu falei para vocês, é uma caixa brasileira... Com homologação Anatel. Aqui, ó... Possui uma entrada auxiliar. Aqui possui a conexão de antena FM. E aqui a gente tem as entradas para microfone, né? Aqui são duas entradas. Então, a gente pode colocar um microfone e um violão... Ou dois microfones, né? Para fazer um karaokê aí. Bem bacana. Galera, aqui na parte da frente, né? Ela tem esse LED azul aqui, o contorno do botão de volume, né? Que é muito bacana. A gente pode ativar ou desativar. Aqui tem os botões de funções, né? Liga e desliga. Bluetooth. Segurando aqui o botão de Bluetooth, a gente vai fazer o pareamento no celular. USB. Rádio ou auxiliar. Junkbox. Aqui a gente tem a tecla de gravação ou pausa. Retroceder. Avançar. Stop. Play. E pause. Galera, é muito prático de fazer a limpeza nessa caixa, né? As outras caixas aí são chatas de abrir aqui a parte frontal, né? Para a gente limpar, porque geralmente entra poeira, né? Então, galera, eu vou explicar para vocês como faz a limpeza aqui dos alto-falantes, né? Da grade metálica. Tem quatro parafusos aqui, ó. Philips. Aqui, ó. Nos quatro cantos dessa grade. Então, é só remover esses quatro parafusos e já vai ter acesso aos alto-falantes. Eu vou botar uma foto aqui no canto do vídeo para vocês verem como é prático de fazer essa limpeza, né? E não danifica a caixa, né? Isso é muito legal. Ela tem uma colinha aqui atrás dessa grade, mas é uma colinha que ela cede fácil, sabe? Então, é bem bacana de fazer essa limpeza. E quem tem essa caixa aí, né? Com o tempo fica feio, né? Começa a pegar poeira aqui. Então, ela é uma caixa prática aí de fazer essa limpeza, né, galera? Então, vou mostrar para vocês então um pouquinho dela, né? Funcionando aí, tocando, né? Aqui é o controle remoto, ó. Tem umas funções que não tem aqui na caixa de som. Então, eu digo para vocês que a caixa, ela é muito dependente do controle remoto, galera. Caso vocês não tiverem o controle remoto, vocês podem utilizar o aplicativo MaxJug, que eu vou mostrar para vocês aqui no meu outro celular. Galera, esse aplicativo, ele é o seguinte, ó. Eu já fiz o reconhecimento, né? Aqui no meu celular, ó. O aplicativo é esse aqui, ó. MaxJug. Ó. Então, eu vou aqui no menu. É muito simples de mexer aqui. Ó, tem reprodutor de música, pedir música, efeito karaokê. Caso tiver conectado o microfone, né? E aqui está o controle remoto. Olha só. Completo. Igual que o controle remoto físico, né? Então, como ela é uma caixa dependente de controle remoto, né, galera? Já colocaram aí o controle no próprio aplicativo. Aqui, lembrando também que a gente tem mais funções, ó. Volume, ó. Som. Ó, nível de grave máximo, né? Que é o 6. E aqui as equalizações pré-definidas de fábrica. E aqui é manual, galera. Lembrando que para a gente fazer aqui a equalização manual, a gente segura aqui a tecla sound e vai até manual ec. Dá um ok. Entrou nos graves. Vai do mais 4 ao menos 4, ó. Apertando aqui para cima ou para baixo, vai para os médios. E agudos. Aí dá um ok aqui para confirmar, galera. Então, muito bacana aqui ter o aplicativo, né? E também o controle remoto físico. Bom, galera. Então, vamos testar um pouquinho do áudio dessa caixa, né? Colocar aqui uma música que eu gosto de fazer os testes, né? Que tem graves, né? Tem agudos. Então, vamos lá, galera. Vamos testar essa caixa aí. Depois vocês digam aí sua opinião, né? Ela vai até o volume 50 final. Ela vai até o final. Ela vai até o final. Amém. 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 Bom, galera. A caixinha, ela tem uma potência boa. A Panasonic aí divulgou aí 250 watts RMS. Galera, mas eu disse pra vocês assim que eu achei o som dela um pouco abafado, né? Faltou agudos, né? E o grave dela não é seco, galera. É um grave misto, né? Ela é uma caixa selada. Mas também não é um grave macio. Eu achei lá muito assim um som abafado, galera. Tentei equalizar ela nas outras equalizações, na manual também. Na minha opinião, ela faltou um pouco de agudos, tá? Mas no resto, assim, a portabilidade dela, custo-benefício, potência, potência muito boa, né? Até em volume final ela deu uma pequena distorcida, assim, também uma pequena vibração, né? Na parte aqui de plástico. Não sei se quem tem essa caixa aí também observou isso. Mas é isso aí, galera. Qualquer dúvida aí sobre a Panasonic SC-C Max 4, deixem nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu! Abraço! Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal.